Muita alegria e animação marcaram mais uma vez a abertura da festa junina na cidade de Bernardino Batista. Uma verdadeira multidão compareceu à praça de eventos do município e prestigiaram a festa realizada pela Prefeitura Municipal. As festividades juninas ocorrem durante os dias 19 a 21 de junho, com várias atrações de bandas de forró de renome, comidas típicas e apresentações de quadrilhas das escolas do município. O prefeito da cidade, Gervásio Gomes, disse que essa edição do Forró Pade é um sucesso e agradeceu a todos que compareceram e prestigiaram o grande evento. Muita alegria!